Próximo talento, aqui no palco do Ídolos, de Curitiba, Ellen Liu! Eu nasci no interior de São Paulo, cresci lá até meus nove anos, depois fui morar em Curitiba e tô lá até hoje. E todo dia eu pegava a mão do meu pai escondido e tocava, até um dia que ele brigou comigo. Hoje em dia eu toco melhor que meu pai. Quando eu comecei a vender bombom, eu tava desempregada, né? Não tava tocando mais nos bares e tal. Enfrentei muita dificuldade, mas nunca, jamais, pensando assim em desistir. É isso aí, tem que se superar, tem que ir à luta. Quem vai à luta consegue. Ellen, canta! Canta, canta, minha gente! Canta, canta, minha gente! Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. É que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, O samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de break, O samba moderno e o samba quadrado. Canta e ciranda o freio, O corpo machiste, Baião enxachado. Mas não cante essa moça bonita, Porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente! Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, Que a vida vai melhorar. Oh, canta, canta, minha gente! Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. É que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Ellen, todas as vezes que você entra e pisa nesse palco Eu sempre sei que eu vou ficar feliz Porque eu gosto de te ver, gosto de te ouvir Achei que você se divertiu mais do que as outras vezes Mas acho que você poderia ter feito uma escolha um pouco melhor Que se adaptasse ainda mais a você E o seu timbre ficasse mais claro pra gente Que eu acho que dessa vez ele deu uma sumida Você foi correta, cantou E você já vem emocionando a gente há muito tempo Então foi bom, mas eu gostaria de ter tido mais a Ellen aqui, sabe? É isso Obrigada E por tudo isso de música errada que realmente foi Que esse samba não é muito pra você, que realmente não é É o quanto eu vejo que essa baixinha é danada Danada a você Mesmo com tudo isso errado, você é certa Parabéns Obrigada Ellen, você entra nesse palco, a expectativa vai lá pra cima, né? Com o tamanho do teu talento E você tem uma coisa tão especial na tua voz Uma vibe tão especial Por que que você não escolhe uma canção Que você possa explorar isso ao máximo, cara? Martinho da Vila, maravilhoso, genial, enfim Tive o privilégio de trabalhar com ele Mas, Ellen Na próxima Use o que você tem de mais especial Explora o tamanho do teu talento, Ellen Por favor Ellen Só aqui no Ítolos que você vê Uma menina de 18 anos Loirinha De olho puxado Cantando samba Da década de 70 Só aqui mesmo Agora, Ellen Se você sair do programa O que que vai ser mais difícil? Deixar a mansão Ítolos Ou se separar Das amizades que você fez lá dentro? Tá fazendo aqui no programa? Com certeza das amizades, né? Principalmente a Raquel Que eu amo demais ela Ela é tudo de bom A pessoa que me apoia bastante O Júlio também Caraca Sem palavras O Marquinhos Duarte Eu queria mandar um abraço Pra Curitiba, Paraná, Fasgoaçu As pessoas que tem me apoiado Eu fiz uma escolha errada? Fiz Mas eu tentei dar o meu máximo aqui Eu não sou muito do samba Mas já frequentei bastante samba Mas a Loirinha arrasou no samba Agora você é em casa Você acha que a Ellen arrasou? Ela merece continuar na competição? Então você tem que votar Ligue pro nosso portal de voz Zero operadora onze Sete quatro dois oito Dois oito dois oito Ou envie um SMS com a palavra Ellen Para quatro três Meia cinco meia Valeu Ellen Beijo, parabéns Valeu